Música Primeiro agradecimento à equipe da Mostra, que eu acho que assim na diversidade tem gente que cresce aí. A equipe da Mostra me emociona e também quero agradecer muito aos nossos patrocinadores. Estamos presentes há vários anos, mas é na cidade, são nas pessoas, são as pessoas que trabalham, que realizam, mas principalmente os frequentadores. Então, é um filho de todos nós. E para Petrobras, poder patrocinar eventos dessa magnitude, dessa importância, dessa relevância, é muito gratificante e muito importante. Acho que mais do que para a SP Tours, para a Film Commission da cidade, para a Prefeitura, o evento é fundamental para a cidade. Esse ano, o Certo vai entrar no Instituto Internacional da Mostra de São Paulo, está agregando uma itinerância por mais oito cidades a partir do termo da Mostra de São Paulo. A Mostra de Cinema, hoje, 25ª Mostra, que é um prazer muito grande nosso de estar participando. Nós somos uma escola de cinema, nós ensinamos a fazer cinema e, especialmente, pensar de cinema. E acho que a Mostra Internacional de Cinema é um MBA de pensar de cinema. Então, parabéns a você, parabéns ao Leão, parabéns a toda a sua equipe e o carinho de toda a diretoria do Pará, e com certeza dos alunos e as alunas também. A todos, queria dizer da satisfação e da alegria, a imprensa oficial, mais uma vez, está apoiando a Mostra, um evento tão importante para a cidade de São Paulo, que este ano ainda vai atingir outras cidades aqui do Estado. Temos duas retrospectivas, eu acho que o Elia Kazan, com cópias restauradas, e do Pará-Dia-Nove. A gente tem a restauração digital do Tax Driver, uma cópia que estava no Festival de Berlim, que está inclusiva na Mostra. Temos o Laranja Mecânica, o cópia restaurado também. O documentário, uma vez, Laranja Mecânica, do Antônio de Mar, foi um documentário sobre toda a polêmica, o lançamento do Laranja Mecânica na época, em 71. Nós vamos passar também, graças à nossa parceria com a Antineteca de Bolonha, a Antineteca de Bolonha é uma parceira de anos, na Mostra todo mundo, a gente passa alguma coisa que a respalda deles. Então, nós vamos ter o Leopardo e o Rocibida também, dois filmes climáticos do Nino Roca. Um dos nossos grandes convidados desse ano é o Adam Egoian, um cineasta canadense de origem armênia, e ele vai estar aqui, é membro do Júlio Internacional, que vai fazer uma oficina na parte. E esse ano a gente já tem confirmado o Eduardo Coutinho, os conduzinhos da irmã de Medeiros também vêm para a Mostra, Jorge Portato, que é membro do Júlio Internacional, o Marcelo Rubens Parva, estamos negociando aí com o Saltonelo, estamos tentando aí várias novas. Então, a gente fez o projeto, vocês lembram do Bem Vindo a São Paulo, que a gente convidou vários cineastas? Então, a gente produziu o que se chama Mundo Invisível, e tem um dos episódios, é do Manuel de Oliveira, que abriu o Festival de Veneza. Tem um episódio belíssimo do Reed Vinders, tem o Theo Angelopoulos, que fez, acho que foi o primeiro documentário de uma carreira do Angelopoulos, que fez no metrô, mas parece um filme do Angelopoulos, fez uma multidão na Sé. Tem a exposição do Pará de Anove, no MIS. E a gente sempre faz uma retrospectiva de um diretor não tão conhecido, porque esse é o Alex Saint-Germain. É? Gente, muito obrigada. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto